Meu nome é Luciana Luíza Chaves Castro e estou participando do perfil do rondonista. A Luciana é uma professora da Universidade Federal do Maranhão. Nós fazemos parte do Departamento de Turismo e Hotelaria. Estamos aqui como professora coordenadora do projeto. O projeto rondon reflete vários sentimentos e ações para a comunidade e para a universidade. E a gente tem um objetivo muito bom que é, primeiro, favorecer a comunidade a se desenvolver, a sua cidadania, projetos que sejam coletivos e, ao mesmo tempo, favorece também o desenvolvimento do universitário para práticas, ações voltadas para o desenvolvimento da comunidade. E nos possibilita nos humanizar diante do cotidiano, do contexto social das comunidades que visitamos e realizamos essas ações, ser autônomos dessas próprias vidas e transformar as suas realidades, seus contextos. O desejo de continuar, dar continuação aos projetos, de participar cada vez mais do cotidiano das pessoas, de dar a nossa contribuição e formar multiplicadores para transformar a realidade das pessoas. Legenda Adriana Zanotto